Sete galos utilizados para rinha foram resgatados machucados na noite de sábado em Muzambinho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os animais estavam dentro de um veículo que foi parado durante uma fiscalização de rotina na BR-146. Três pessoas foram encaminhadas para a Delegacia de Guaxupé. Ainda conforme a polícia, os animais eram transportados dentro de uma bolsa com as patas amarradas e as cabeças cobertas. Além dos animais, foram apreendidos medicamentos, utensílios para o manuseio dos galos e também algum dinheiro.